Aí pessoal, agora vamos para o sorteio da camisa autografada. Jader Júnior fará aqui o sorteio para a gente. A gente vai acompanhar aqui passo a passo do sorteio dessa camisa autografada para quem se inscreveu no YouTube, no canal Breno Galante. Importante, tem que estar inscrito no canal. Se a gente selecionar alguém, é automático, seleciona pelo comentário da pessoa, vocês vão ver aqui. Nós vamos depois ver se a pessoa está inscrita no canal. Se não estiver inscrita, aí não vale. Então a pessoa tem que estar inscrita e tem que ter deixado o comentário no vídeo. Então vamos aqui observar o que o Jader Júnior vai fazer. Olá pessoal, estou passando aqui para contar para vocês como vocês podem participar da promoção da camisa autografada do Atlético. É, essa camisa aí, na linha de 2016, autografada por todos os jogadores. Agora vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio. Olha, olha, o URL do vídeo está colado aqui. E a gente clica aqui agora e espera ele buscar lá. Olha, olha, está contando quantos comentários. Pode ir? Então, está pegando aí, já está selecionando os comentários. Está selecionando. Agora você vai clicar para ver quem é o vencedor. Não é isso? Isso. Então clica aí. Olha lá. Gabriel Oliveira, um comentário. Vamos lá que a sorte esteja comigo. E o cara deu sorte. Agora você tem que entrar para descobrir se o cara está inscrito no canal. Então entra aí no Gabriel Oliveira. Vamos descobrir se ele está inscrito no canal. Vê se aí, olha lá. Ele está inscrito no canal. Ah, o Breno Galante aí, olha. Olha, deixa eu ver lá. Está inscrito no canal. Então aí, olha. Gabriel, volta lá na página dele lá. Tem gente que voltar lá no Gabriel. Olha aí, olha o sortudo aí, olha. Gabriel Oliveira venceu. É, isso aí, olha. Feito. Vai receber a camisa. Está aí, pessoal. Todo mundo acompanhou o sorteio feito. As claras está aí. Gabriel Oliveira. Vamos entrar em contato com ele. Venceu aí. Vai ganhar a camisa autografada do Atlético aí com os campeões de 2017. Valeu e fiquem sempre ligados aí no canal. Breno Galante quer fazer mais promoções aí em breve. Valeu, pessoal. Abraço.